Simplesmente essa pregação é simplesmente para que a gente volte a ser católicos. Nós voltemos a ser católicos e voltemos a ter fé na santidade. Porque hoje em dia nós não sabemos mais o que é um santo. Nós ficamos aí procurando nos santos, olha como ele é humano. O seguinte, a gente fica querendo encontrar uma coisa que mostre que o santo é humano. Mas alguém duvida que o santo é humano, pelo amor de Deus? Eu quero ver a vida do santo para ver não somente o humano, para ver o divino nele. Olha, mas veja só, olha que beleza, Santa Teresinha dormia durante a adoração, cochilava durante a ação de graças. Ai, como ela é humana. Mas não foi isso que fez ela santa, né? Mas nós católicos, por favor, volta para a igreja católica. Volta, volta. Nós católicos cremos que existe a santidade.